Só no primeiro trimestre de 2024, já foram registradas 236 ocorrências de estupro de vulnerável. Representa dois casos desse tipo de crime por dia no Piauí. 87% deles são contra vítimas do sexo feminino. Os dados são do relatório da Segurança Pública do Estado e são preocupantes. A denúncia pode pôr fim ao ciclo de violência desse crime bárbaro, que traumatiza muitas crianças no Estado. Nós temos uma reportagem especial para você sobre esse assunto. No Brasil, crianças são violentadas diariamente. Vítimas que crescem com traumas e feridas psicológicas. A dor de ter a infância roubada perdura pela vida. E não somente em quem sofre a violência, mas em muita gente ao redor. Um crime em relação a minha filha foi descoberto após 10 anos do início dos abusos. Ela teve problemas psiquiátricos, teve tentativa de suicídio. E numa conversa com a minha irmã, ela acabou contando o que tinha acontecido. Os abusos aconteciam dentro da casa da minha irmã, porque foi feito pelo enteado da minha irmã. Ele usava coisas que ela queria, por exemplo, brincar no celular. Aí, em troca dela brincar no celular dele, ele pedia para ela fazer alguma coisa que ele queria de cunho sexual. E ela era muito pequena e não entendia, não sabia e fazia. A cada oito minutos, uma menina é violentada sexualmente no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2023, mais de 34 mil casos foram registrados, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Teresina, os casos também são contínuos. E, segundo a Polícia Civil, várias denúncias chegam constantemente. A grande maioria dos casos de estupro de vulnerável é praticado dentro do seio familiar, cujo autor faz parte ali da família da criança. Então, inicia-se com um boletim de ocorrência. A partir do boletim de ocorrência, encaminhamos a criança para fazer o exame de corpo de delito, de conjunção carnal, para testar ali se há os indícios no corpo da criança dos abusos. Posteriormente, a gente escuta as pessoas que estão no convívio da criança, que podem ter alguma informação relevante. Porque, realmente, os crimes de estupro, de uma forma geral, tanto de vulnerável e outras formas de abuso, eles tendem a acontecer, é o que a doutrina chama de crime clandestino, né? Ele ocorre longe dos olhares de testemunhas. Então, a palavra da vítima tem sempre muita força em relação a isso. Só que, em relação a estupros vulneráveis, crimes sexuais contra menores, a gente não pode fazer a oitiva da criança, o que limita um pouco a obtenção de detalhes, mas a oitiva da criança é feita, posteriormente, de uma forma mais qualificada. No Brasil, uma lei que passou a vigorar em 2009, determinou punição severa para casos de abuso, violência e exploração sexual contra vulneráveis. O principal objetivo foi proteger pessoas que não tinham possibilidade de defesa, no caso, os vulneráveis, que são pessoas com idade inferior aos 14 anos. A pena, para quem praticar esse crime, pode variar de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica com alguém que, por enfermidade, deficiência mental, não tem um discernimento para a prática do ato, ou mais, por qualquer outra causa, não pode oferecer qualquer resistência. Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada. E se resultar morte, a pena de reclusão vai de 12 a 30 anos. A maioria dos casos acontece dentro de casa, e as crianças têm dificuldade de denunciar. Por isso, um apelo aos cuidadores, para que haja atenção e não hesitem em denunciar. A Constituição Federal deixa claro que é dever da família, da comunidade, da sociedade, zelar direito de criança e adolescente. Por isso, não feche os olhos diante de tanta violência cometida contra as nossas crianças, seja ela por abandono de capaz, violência física, violência psicológica. E a mais cruel, que é o estúpido e vulnerável. Por isso, não feche os seus olhos, não se calem diante de tanta violência. Se você tem suspeita ou confirmação, denuncie ao Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ministério Público, ao Poder Judiciário. O importante é denunciá-lo. Não se calem diante de tanta violência cometida contra as nossas crianças e adolescentes. Não feche os olhos, não se calem diante de tamanha violência e brutalidade praticada contra uma criança, contra o menor, contra um vulnerável. Essa reportagem é para te instruir, é para te motivar a denunciar e acabar com esse ciclo de violência que todo dia é noticiado aqui dentro do Balanço Geral. São muitos casos. Ainda no primeiro bloco, trouxemos um caso lá de Oeiras. Um idoso, um pedófilo, 72 anos, praticando crime contra um menor de 12 anos. Fica aí esse registro, fica aí essa informação e também esse retrato da impunidade. Conversando com as autoridades, a nossa equipe de reportagem pode ouvir, inclusive, que se trata de um crime que a sociedade passa pano. A penalidade é branda. Até 15 anos. É preocupante, gente. Isso é preocupante. É um crime que precisa ser levado a sério. Você que sabe de um caso, denuncie, faça sua parte. Os canais de comunicação estão aí. Essa reportagem vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?